M-M-J-S-I Eu aposto que você não sabe qual é a palavra mágica Você acha? Ora, eu teria que... Trouxe a bala de cordão e já sei a palavra mágica Tá pronto? Ah sim, eu estou Meu Deus, a gente faz uma perguntinha e você responde com uma super prometida Toma que toma, toma, toma Toma que 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 toma, toma Ah é? O seu cavalo sabe dançar? Seu cavalo tomou bomba na academia de dança Manda a brasa perguntando Siga aquele cavalo M-M-J-S-I M-M-J-S-I Eu aposto que você não sabe qual é a palavra mágica Você acha? Ora, eu teria que... Trouxe a bala de cordão e já sei a palavra mágica Tá pronto? Ah sim, eu estou Tô... Tirizem! Meu Deus, a gente faz uma perguntinha e você responde com uma super prometida Toma, toma, toma Aaaaah, toma, toma, toma! via Marcelo Aeeee, o seu cavalo sabe dançar? Seu cavalo tomou bomba na academia de dança, manda brasa para o pano A CIDADE NO BRASIL